Fala galerinha, beleza? Aqui é o Marco, novamente, gravando mais um vídeo aqui de Minecraft sobre a vivência E eu tava aqui minerando uns ferros e... e carvão, né? Eu peguei umas coisas aqui em off e eu encontrei uma coisinha aqui andando, galera Olha, olha isso aqui Isso aqui sim, é um soldadinho Ele vai me atacar? Provavelmente... Ele me explodiu Galera, ele me explodiu Creeper, da onde? Aquilo era um mini bichinho louco suicida kamikaze, velho Não, deixa eu voltar lá Mano, como assim? O mod que eu baixei, o mod desse bichinho aí que eu... what? Ah sim, eu baixei o mod desse bichinho aí, desses bichos Cara, como é que ele me explodiu? Nossa Eu tava com... eu tava com uma armadura bem boa, mano Como é que ele conseguiu me matar com um hit? É um mod que eu instalei, galera, de um anãozinho aqui Nossa, velho, não quero mais me encontrar com ele Porra, quase que eu perco um pack de 14 carvões Porra De onde que eu tirei essa picareta de ferro? Eu peguei em off Na verdade eu gravei aqui É... gravei eu pegando tudo, só que o YouTube... só que o YouTube não, né? Só que a gravação parou na hora E daí eu não pude mostrar pra vocês tudo que deu É, infelizmente eu... gravei, é, buguei Bem... vocês não viram, tipo, nada Mas eu peguei muita coisa mesmo Eu até peguei... ah, e vocês devem estar pensando Que arma é essa? É um arco, tá? Só que é de outro mod que eu baixei Que eu matei um esqueleto e dropou isso aqui Que, em vez de ser um arco, é agora uma arma Que tá encantado Com um quebravel 2 e força 2, ó Interessante Vamos lá, da próxima vez que aparecer um creepinho daqueles É sério, eu não sabia que era um creeper Eu explodi, acabou Acabou pra mim Beleza, vamos feitar os ferros aqui, né? Que eu consegui 16 ferros nessa brincadeira Peraí que eu não posso colocar muito carvão Que desperdício Desperdício Foi Ah, é aqui embaixo, né animal Beleza E aqui é o ferro Derrete esse ferro, galera E eu Quero fazer mais uma Fornalha Né? Porque eu tô usando muita fornalha Então Preciso usar essas fornalhas Tô usando muito As fornalhas, né? Então É isso aí É isso aí É, travei Beleza Nossa Perdi toda a gravação De como eu consegui tudo aquilo, né? Cara É tenso Olha lá onde tem mais um bicho bugado É Aquele lá tem mais um arco, fi Peraí que eu acho que eu já vou lá atrás dele Preciso só de pedra, né? Não Eu não vou atrás dele, não Mano Já tô muito ferrado Bem Eu acho que eu preciso minerar um pouquinho Umas pedras Pra poder sair daqui, né? O Esqueleto Como é que você chegou aí em cima, cara? Ah E eu falando que Creeper não Não tinha em caverna, né? Putz Vocês não ouviram eu falando isso, mas No vídeo, né? Que eu perdi Eu falei isso Creepinho Ou melhor, é Soldadinho Preciso tirar esse 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 Adam aí do soldadinho, cara Mais da hora o Adam, vai Pode falar Casa de Mercurio Games O que é fofo, né? Tá Bem Eu tô gravando no difícil, tá? Não parece, eu sei Vou fazer Bonimil Tem cachorro latindo Não sei porquê Eles tão bem loucos Me perdoem Peraí, galera Peraí Que eu tive aqui uma ideia Sensacional Só que não, né? É assim que é interessante Vamos lá Vamos lá Aqui Boa Boa Oh Eu preciso dessa terra Deixa eu Deixa eu Deixa eu fazer aqui um Uma barreira Tá Isso aqui É Eu não sei como é que não vai escorrer lava Mas Se não vai, tá tranquilo Beleza Agora a gente precisa fazer uma coisa Pegar ferro mesmo Pra não desperdiçar madeira Pegar uns gravetos E fazer Aqui Enxada de ferro Enxada de ferro Boa Vocês devem estar se perguntando Ah, Marco O que que você vai fazer? Ah, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso aqui Observem E apanhando Deu certo Uau Deu certo Caramba Pronto Agora sim Eu tenho o trigo E com o trigo Se faz pão E com o pão Se faz Nada Vou fazer aqui uma tesoura Inutilmente Eu fiz uma tesoura Tosqueadeira Assim Mas isso aqui Parece uma tesoura Uma tesoura Potente Bem Hoje vai ser só mineração Como é mineração Eu vou Minerar Exatamente Tem que levar uma espada E vou levar meu arco junto Vou levar minhas coxas E meu arquinho Não é mesmo Pra Pra usar ele Pra testar Vamos ver se ele é bom Meus cachorros Estão latindo Me perdoem E agora vamos minerar Yeeey Galera Cavei até a bedrock Eu acho Isso aqui é bedrock Né Eu sinto que é Ai meu deus Se quebrar a bedrock Você cai do mundo Mas cair do mundo É meio impossível Galera Cavei tanto Que cheguei na bedrock Vamos ver o que a gente faz Aqui na bedrock Não deve quebrar É que a gente encontra Diamante Mas eu acho que é bem Tudo bem Vou minerar um pouquinho E ver se eu acho algo De interessante Já volto Com vocês Fui Já volto Galera Eu tava minerando Aqui Encontrei Redstone Eu não sei Como isso aconteceu É bom né Olha mais Redstone Aqui em cima Nossa Vou coletar Tudo Essa redstone Beleza É Até que aqui Nessa camada Tem Bastante Coisa interessante Né Pena que minha Picareta Tá acabando Nossa Se acabar Eu vou ficar brava Acabou Sem pânico Vou voltar Lá pra cima Lá pra cima Né E já volto Fui Galera Saímos da mineração E vocês Estão querendo Que eu meta um tiro Naquele esqueleto Né Então Foi o que eu fiz Né Eu sou um mito Brincadeiras da parte Não sou um mito Não Sou muito ruim Jogar Minecraft Mas bem Carvão Não coletem Carvão É o que mais A gente tem Pelo amor de Deus Sei lá Eu vou Feitar pedra Ah não Não quero Feitar pedra É inútil É Infelizmente é inútil Bem galera Eu vou guardar meus itens E vou me despedir Aqui de vocês E do vídeo Bem galera Espero que tenham gostado Aqui foi mineração Pegando recursos Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se quiserem a continuação Dessa série de sobrevivência Deixem o like Compartilhem com os amigos E valeu Falou Fui 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 Fui